Música Abram vossas bíblias, vossas revistas, é a última lição, a de número 14 Você que não tem a lição, Mateus 24, 3 a 14 Mateus 24, 3 a 14 Ainda temos lições, Janaína e irmão Daniel estão ministrando Se alguém ainda não adquiriu, pode adquirir o material da lição Favor fechar a secretaria, por gentileza Glória a Deus Lição 14 Nós vamos, a leitura bíblica será em Mateus 24, 3 a 14 Glória a Jesus Enquanto você localiza, eu dou bem-vindo a irmã Hermínia Randall Deus abençoe desde a Flórida e a irmã Hermínia, estamos orando hein Cida Romero, Deus abençoe Ivani Carvalho Kleber e Suelen, desde a França, nossos filhos queridos, Deus abençoe Silene Rodrigues, Deus abençoe a senhora Em nome de Jesus Quem concorda, nós não falamos sobre o Joshua hein Senhor visita o Joshua com o milagre do céu, com saúde e proteção máxima dos céus Em nome de Jesus Quem concorda, diga amém Senhor Glória a Deus E pelo Youtube está Marlene Cesario Deus abençoe José Paulo, Kaline e família Mã Cátia Mochita na restauração Mã Carla Soares Deus abençoe vocês Em nome de Jesus Número da lição Lição Tema da lição Vamos lá, tema da lição Lição de a glória do Senhor Jesus Texto áureo, Mateus 24, 14 diz assim E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo Em testemunho a todas as gentes E então virá o fim Igreja, verdade prática A imposição deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja Leitura bíblica em classe Mateus capítulo 24 a partir do versículo 3 até o 14 Vamos alternar a leitura E estando assentado no monte das oliveiras Chegaram-se a ele e os seus discípulos Em particular, dizendo Dize-nos quando serão essas coisas E que sinal haverá da tua vinda E do fim do mundo Jesus respondeu e disse Porque muitos virão em meu nome Dizendo Eu sou o Cristo E enganarão a muitos Porquanto se levantará nação contra nação E reino contra reino E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares Mas todas essas coisas São do princípio das boas Então Vosão de entregar para ser desatormentados e matar-vosão E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome Esse tempo Muitos serão escandalizados E trairão uns aos outros E uns aos outros se abastecerão E surgirão muitos falsos profetas E enganarão a muitos Mas aquele que perseverar até o fim Será salvo Este evangelho de Deus Será cercado Todo mundo E se estimulam a todos os assentos E não virá o fim Palavra de Deus Que o Senhor seja com todos nós Tomem assento Adorando o Senhor Jesus Meus irmãos Deus abençoe Tone Duprá Desde o Rio Grande do Sul Estamos sempre orando com vocês Viu O Senhor lhes ajude em tudo Meus irmãos Missões e a volta de Jesus É o tema da última lição Mas nós tivemos Durante todo Esse tempo Que nós ultrapassamos o trimestre Porque As nossas lições Quando temos algum evento Como no caso a Santa Ceia Na manhã De domingo As lições Vão ficando para frente Então por isso mais que um trimestre Mas tivemos lições maravilhosas A grande comissão O enfoque etnocêntrico Tivemos também Missões transculturais Três lições Falando Missão no antigo Missão no novo Também A natureza De Deus Na sua origem Também tivemos Uma perspectiva pentecostal De missões Orando Contribuindo e fazendo missões A responsabilidade da igreja Com os missionários Missionários Fazedores de tendas A igreja e o sustento missionário O desafio da janela 10 por 40 Missões e a igreja perseguida O modelo de missões Da igreja de Antioquia O propósito de missões A última lição E agora Hoje Missões e a volta Do Senhor Jesus Cristo A obra Recapitulando algumas Coisas A obra missionária Da igreja É a obra De ser igreja Não deveria Na igreja Ter Algum Departamento Sobre missões A igreja Em sua totalidade Deveria ser Missões Porque nós estamos Neste mundo Enquanto salvos Para ganhar outros Deus Se ele quisesse Só salvar A nós Quando A gente Fosse salvo Ele mataria E já levaria Para o céu Para não arriscar Deus está Nos arriscando Porque ama Outros Também Como ama A nós O amor Que Deus tem A nós Tem aos outros Também Nós não somos Um povo exclusivo Do ponto de vista Do amor De Deus Nós somos exclusivos De Deus Do ponto de vista De sermos Propriedades Comprados Pelo sangue De Jesus Então nós somos Exclusivos De Deus Ele pagou Um alto preço Por nós E por direito É dono de nós E nós aceitamos isto Confessamos a Jesus Nos rendemos a ele Então somos um povo Desse ponto de vista Exclusivo De Deus Mas o amor De Deus Não é exclusivo Para nós É para todos Sabe aquele problema Lá na sua família Com aquela pessoa Que dá problema Pois é Jesus ama aquela pessoa E quer salvar ela Sabe aquele vizinho Doido Que as vezes Até te xinga Jesus quer salvar ele Aquele pessoal Do mar Que não te deixa Dormir a noite Jesus quer salvar também Aliás Ele nos tirou Desses lugares E dessas situações Então nós temos que ter um olhar De misericórdia para os não salvos E tendo misericórdia Cumprir a missão Cumprir a missão De apresentar o Salvador Que também nos foi Apresentado Cada um de nós Temos características Somos pessoas Com naturezas diferentes Nós temos culturas diferentes Muitos foram formados em lares Que não tinham estrutura De convivência De convivência alguma Lares deformados Lares de guerra Mais cenário de guerra Do que cenário de família E aí tem outros Com lares estruturados Educados Bem formados Cada um de nós Viemos de algum desses lugares Então Nós temos Parâmetros diferentes Para julgar Situações Nós temos culturas diferentes Para absorver O que Deus nos deu Porque dependendo Da nossa cultura A gente absorve De uma forma Dependendo de outra De outra forma Mas nós somos missionários E Deus quer nos levar A ganhar almas Dentro da nossa característica Então Quando Deus fala Para Pedro Pedro Vai ao meu povo A casa de Israel E diz a Paulo Vá aos gentios Deus tinha os formado Para isso Do meu ponto de vista Paulo era bem mais formado E preparado Para os Judeus Do que Pedro Porque Paulo tinha um equilíbrio Para isso Tinha um Paulo tem um conhecimento Que Pedro fala Tem coisa que Paulo fala Que é meio difícil De entender Ele tinha um conhecimento Muito Aprofundado Sobre A questão Da fé Então do ponto de vista De você olhar Escolheria Escolheria Talvez Paulo Para os judeus Só que Paulo não tinha o coração De Pedro E essa é a questão Pedro tinha um coração Tanto é que Paulo teve que chamar A atenção dele Que o Pedro Quando estava lá Que não tinha nenhum judeu O Pedro estava lá Com os gentios Tudo de boa Numa boa Poupança no Bamerindos Tudo tranquilo Aí Quando chegava os judeus O Pedro dava uma debandeada E começava a dar uma secadinha Nos gentios Porque Ele tinha a cultura judaica No coração Então O coração de Pedro Era para os judeus Mas o de Paulo Era para os gentios Então Deus sabe dirigir Cada um de nós Agora Paulo não deve brigar Com Pedro A respeito do ministério E nem Pedro Brigar com Paulo A respeito do ministério Ninguém deve ser Do grupo de Paulo Marginalizando O grupo de Pedro E vice-versa Todos nós somos Um povo E devemos entender As características De cada um E a importância De cada um Nesse reino Que quer alcançar A todos Estão entendendo O importante De cada missionário Ou de cada Membro de igreja Porque se é Realmente Nascido de novo É um missionário O importante É que nós Sejamos Fieis A Deus E fiéis Não segundo O que pensamos Fieis Segundo os padrões Da palavra De Deus A nossa unidade Não pode ser Simplesmente Por fazer A nossa unidade Primeiro Tem que ser Em torno Do livro Do livro Do livro De Deus E depois De fazer Para esse Deus Entende isso A doutrina De Cristo É para todos E ela deve Habitar Ricamente Em nós Abundantemente Em nós Não Anuncie Um Deus Que você ainda Não teve experiência Com ele Se você Vai pregar Sobre ele Viva A doutrina Dele A palavra Dele A vontade Dele Uma coisa É alguém Dentro De um prostíbulo Desviado Falando para outra Pessoa Dentro do prostíbulo Desviados Outra coisa É alguém Que está À frente De uma obra Ou que está Numa igreja Que é fiel Naquele lugar Que tem que ter Testemunho De vida Lá no prostíbulo Um ajuda O outro A voltar para Jesus Na igreja A gente atrapalha Pessoas De ficar com Jesus Entende a diferença? Quantas pessoas Hoje não estão Na igreja Porque O escândalo Que ela viu Na igreja Fez ela acreditar Que igreja Não é lugar Para ela mais Então tem que ter A nossa Pregação Não pode Falar A nossa Pregação Com palavras Não pode E não deve Falar mais alto Que a nossa Pregação Com testemunho De vida Entendeu ou não? Se tivesse entendido Acho que teria dado Glória a Deus Eu vou repetir Mas não dê glória a Deus Se não fica falso Só para você Assimilar A nossa Pregação Com palavras Não pode Falar mais alto E jamais Deve Falar mais alto Que a nossa Pregação Com testemunho De vida O que Deus Pede Para sermos É testemunhas Vivas De um evangelho Que realmente Liberta Converte Transforma E nos faz Nascidos De novo De novo É Uma das Maiores Necessidades Hoje Um povo Que foi De fato Transformado Ganhando Almas Para Jesus Cristo Isso Tem que Provocar Temor No meu Coração Como que se Conhece Alguém Que é capaz Eu estou fazendo Uma recapitulada De todas as lições Amém? Lição de hoje Tem dois tópicos Meu Deus do céu Não dá nem para sentir O cheiro direito Na lição de hoje É Irmãos A maior carência Hoje no mundo É de uma igreja Viva Nascida de novo Anunciando um Deus vivo Tem que ser Nascido de novo Chega de tanto Escândalo Chega de tantos Mentirosos Está no meio De nós Mais mente Está no meio De nós Compre e não paga Não é errado Aliás Não é Não é que uma pessoa Que está devendo Que não tem condição De pagar Seja desonesta Mas Quem deve Por algum motivo Entrou no embaraço Está sempre em contato Com as pessoas Dizendo não posso Mas eu vou dar um jeito Eu vou Comunica Agora Fugindo um do outro Porque está devendo Estou sabendo de nada Amém? Estou dando exemplos De 22 anos De pastoreio Então a gente Vai vendo Muita coisa Tem gente Nesses 22 anos De pastoreio Que eu vi aqui Que eu vi na outra igreja Que o outro pastor fala Que a outra irmã diz Que porque deve Na cantina Sai da igreja E vai para outra Devendo na cantina Porque deve Por isso que aqui Uma das ordens Nossa é Não venda fiado Não venda fiado Para ninguém Por quê? Porque nós ensinamos Que a gente compra Quando tem condição Não é isso que a gente ensina? Quando não tem condição Não compra E roga a Deus Que Deus cuide E Deus cuida Quantos de nós Temos a experiência Que Deus cuida? Então a gente tem que viver Para Deus Em Deus E a esperança Nossa é Ele E o que a gente Aconselha na cantina Quando sobra? Que eu vi que os irmãos Fizeram isso Doa Doa Porque tinha uns irmãos 22 anos Uns irmãos Que ficavam torcendo Para não vender as coisas Na cantina Para comprar mais barato Olha que mente Luciferiana Ou que mente Perigosa Então A melhor coisa É dar do que receber Então A gente tem que A gente Tem que pensar muito bem É por isso que eu tenho Um pensamento Que as vezes Pessoas até fecham a cara Quando eu falo Dinheiro de departamento Não é para fazer festa De É vamos fazer uma festa E comprar coisa Para comer Não Dinheiro de departamento É para investir Na própria igreja E missão Em alguma coisa Que for direcionada Porque lá no mundo A gente ia Fechava uma casa E tocava tanto Para cada um E dava o dinheiro Aí ia fazer uma festa Ficava tanto Para cada um Dava o dinheiro Se não tinha Arrumava emprestado Na igreja A igreja tem que bancar A festa das pessoas Eu acho errado E vou continuar achando Porque eu era Desse povo do mundo Que fazia esse tipo de coisa Né Edson Lizardo E agora Na casa de Deus A igreja vai fazer festa Para mim Não É meu privilégio Fazer agora Para a igreja Fazer para a obra de Deus E a gente não gasta dinheiro A não ser comissão E com a igreja Então glória a Deus Ou não é assim Agora tem alguém Uma família que precisa Nós vamos ajudar Vamos saber se precisa mesmo Visitar para ver se está carente E ajudar E com prazer Mas nós ajudamos provisoriamente Porque a nossa fé É que Deus vai abençoar Essa família Ela vai sair Dessa situação E ela vai ajudar Nós ajudarmos Outras pessoas Também É hora de nós sermos Uma igreja de verdade Sem esse negócio Tem gente que é sensível demais Né irmão Qualquer coisinha Estala Vocês sabem o que é estala Qualquer coisinha Casquinha de ovo Nós temos que ter estrutura Ou nós somos família Ou não somos Quando a gente é família A gente briga Xinga Grita Família lá no secular Daqui um pouco Está todo mundo junto Comendo carne assada Ah na igreja O povo tem dificuldade De perdoar Não tem lógica Tem que perdoar Olha para mim Sou gente Ok Olha para outra pessoa E pede você É gente Se é gente É igual a nós Se erra Quem erra aqui O importante Não é não errar O importante É errar Não querendo errar Querendo acertar Porque crente é assim Então perdoai-vos Uns aos outros É bem-vindo A todos nós Amém ou não? Então A nossa maneira De ser família Da fé Também Ganha almas Para Jesus A nossa maneira De perdoar Quem nos ofende Também ajuda A ganhar almas Para Jesus E não é primeiro Porque a gente Agrada pessoas Não senhores É primeiro Porque a gente Agrada a Deus Quando você Escolhe viver Uma vida Que agrada a Deus Não vai faltar Graça Para a sua vida Por isso que A grande ação Do diabo Irmãos É colocar divisões Uma das armas Mais fortes Do diabo Contra a igreja Divisão Por quê? Porque o diabo Olha para a Bíblia Ele conhece a Bíblia Por isso eu disse lá Eu fiz lá No meu Facebook Uma frase lá Uma colocação Não me venha citar a Bíblia Se você não vive ela Não é vantagem Conhecer a Bíblia A vantagem é viver a Bíblia Então O diabo olha para a Bíblia E usa a Bíblia Para promover o caos Ele usou com Jesus Está escrito Ele falou com Jesus Então Por quê? Porque ele sabe Que a Bíblia é verdade Por isso que Jesus não disse Vai de Satanás Sem antes dizer Também está escrito Então Ele olha para a Bíblia A Bíblia diz o quê? Que uma casa dividida Contra si mesma Não subsistirá Se Satanás Estiver dividido Contra ele mesmo Não subsiste E se as coisas de Deus Também tiverem Não subsiste O diabo sabe disso Uma das mais Fortes armas Que o inimigo usa Contra a igreja É divisão Dividir o altar Dividir os obreiros Dividir as obreiras Dividir os departamentos Dividir os casais Que é uma das armas Que é É uma loucura O que o diabo Está fazendo com casais E gente que deveria Ser maduro Maduro Dizendo Não, não dá mais O amor acabou Não sei Que amor acabou, irmão? Põe alguma coisa Boa na sua cabeça Deus é o Deus Que é amor Se o amor acabou Acabou Deus na sua vida Agora se Deus Está na sua vida O poder da restrição Restauração É maior do que você imagina O poder da cura É maior do que você imagina O poder de restaurar Um lar Só tem ele Deus E Deus restaura De tal maneira Que dá nova lua de mel O Lizardo Lembra do testemunho Do Pastor Aurélio E da pastora Betânia Era uma coisa De louco De briga Que ele queria Acertar ela Eles vivem a lua de mel Há vinte e tantos anos Porque Deus curou E a lua de mel Dura Doura Até hoje O menino Está lá Um brinco Barba branca Já desse tamanho Assim Foi pastor Do Edson Agora a gente Não crê nisso Não A gente crê No novo amor É hora É hora de converter A palavra Essas separações Essas coisas que acontecem Irmãos Eu quero aqui Poupar as pessoas Que lutaram Pelos seus casamentos Eu sei De pessoas separadas Que lutaram Que queriam a restauração Mas a outra parte Não quis Então cada caso É um caso Mas eu estou aqui Exaltando o Deus Que cura qualquer casamento Deus cura qualquer casamento Liberta qualquer pessoa E muda qualquer situação Ele é Deus Mas aí o mundo fica vendo O mesmo índice de divórcio Do mundo Está dentro da igreja O mesmo índice Qual o nosso exemplo? Por que que eu casaria Com alguém dentro da igreja? Aí vem a mentalidade mundana Tanto faz para mim Não tem gente fora da igreja Que é mais honesta Que pessoas que estão dentro Tem também Tem também Só que o certo É casar com pessoas Da mesma fé Dirigidos por Deus E mesmo sendo dirigidos Por Deus Ter atitudes Para que o diabo Não entre nessa união Porque ele intenta Qual é o tipo A pergunta aqui Qual é o tipo De casamento Que o diabo mais quer Desfazer? O que Deus O casamento Que Deus fez Ou o casamento Que foi feito E aconteceu por aí Por favor É hora de ter inteligência Jogar o orgulho Na lata do lixo E trazer a palavra Para o nosso coração E lutar Para que Deus Faça e cumpra Aquilo que está escrito Na palavra A respeito Do que estamos É fácil Não É o certo Vamos fazer o fácil Ou vamos fazer o certo É hora de levantar A obra missionária Sofre demais Com essas coisas Todas Aí a pessoa Diz Não vou Vou casar com quem Me ama Casa lá com quem Depois daqui Dois anos Você me fala Dois anos Não, um ano Não, um ano Não, seis meses Não, tem gente Que é no dia Do casamento Lembro, já falei Aqui do testemunho Uma diaconisa Há 20 anos Atrás Não, mas ele é Pastor Aí Deus Usou a pastora Irmão 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 Não, porque Eu mereço ser feliz Eu tenho que ser feliz Eu quero ser feliz Na lua de mel Lá de Caldas Novas Ligou para minha Esposa Pastora Pelo amor de Deus Ora por mim O homem está bebendo cerveja Está ali não sei o que Não sei o que Pastor Só que na hora Que quer tomar decisões A arrogância A ignorância A estupidez Toma conta E aí Quando vê Que a coisa deu errado O quebrantamento Toma conta Fora do tempo E já tem um preço Para ser pago Se a igreja Fosse a igreja Conforme a padrão Da palavra de Deus Nós seríamos Mais abençoados Visões E falou conosco E falou conosco Muito antes Das missões Acontecerem Tudo clara E óbvio E óbvio E mesmo assim Tem gente No meio de nós Quando o pastor O pastor viaja Viaja para ficar 30 dias lá Nas obras missionárias Mas ele não olha Para cá mais Ele só pensa Europa Porque não sei o que Porque não sei o que 30 dias fora Duas 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 Três vezes por ano O restante Tudo aqui Mas a visão É outra Ao invés de Pastor foi lá Fazer missões Vamos todos nós Dentro dos propósitos De oração e jejum E aqui nós vamos Pregar a palavra Nós vamos nos unir Nós vamos orar Nós vamos louvar o Senhor Vamos prestar Louvor e serviço E nós vamos Evangelizar E nós vamos fazer A parte que nos cabe Aqui A glória a Deus O maior inimigo Da igreja Hoje não se chama Satanás Se chama A própria Igreja Porque ele Satanás Conseguiu Dividir ela Um dia Nós prestaremos Conta Diante daquele Que tudo vê Tudo sabe Muito mais Nós que usamos Gravatas E vocês que usam Uniformes De obreiras Do Senhor A quem muito Foi dado Muito será Cobrado Não Deus não nos chamou Para sermos Profissionais De altares Deus nos chamou Para sermos Ganhadores de almas Vou repetir Deus não nos chamou Para sermos profissionais Do altar Deus nos chamou Para ser ganhador De almas Deus nos chamou Para ganhar almas O que Jesus quer Qual o maior sonho De Jesus Ganhar mais Uma alma Mais uma alma Mais uma Mais uma Mais uma Qual o maior sonho De Jesus Depois de ganhar almas Uma igreja Cheia da presença Dele Avivada Que vive Para glória Dele Que pensa Ele Que pensa Palavra de Deus Que pensa O que ele pensa Que sente O que ele sente Que ama Como ele ama Que perdoa Como ele perdoa Que vive Como ele viveria No nosso contexto De vida O sonho de Deus É uma igreja Cristã Que chama-se É uma igreja Cristo Pequeno Esse é o plano O projeto E o sonho De Deus Que nós tenhamos Consciência Cristã E possamos Nos desvencilhar De tudo Que nos impede De ser essa igreja Missionária Que Deus nos chamou Para ser Eu falo Algumas coisas aqui Os irmãos Interpretam Errado O senhor falou Que quem não Não concorda Com a igreja Então que saia Da igreja Que arruma outro Será que é eu Será que não sei o que Irmão A palavra É para que a pessoa Que está errada Conserte Aí fica dando desculpa Do mesmo jeito Não muda Hã Conserta Coloca a vida Da maneira certa Pronto Resolveu Você ama a igreja? Ama mesmo? Então pronto Aí nós temos que trabalhar Em prol do que nós amamos E o que nós sentimos De direção Pronto Não é fácil entender isso? Tem coisa que não é Nem discernimento É inteligência Pronto E aí A igreja É missionária? É A igreja é Ganhadora de alma? É A igreja quer fazer Para a glória de Deus? É Então unidade Unidade A unidade É uma rocha Que despedaça Todo o jugo Das trevas A unidade É uma rocha Que despedaça Todo o jugo Das trevas A falta de unidade É uma igreja Casquinha de ovo Que é vencida Por qualquer problema É hora de Unidade Missionária Amém? Glória a Deus Quando a gente Tiver essa unidade Missionária Essa unidade De ser igreja Nós vamos Passar a defender Uns aos outros Ao invés de Falar mal Uns Dois Outros E aí Você vai ver Jesus sendo Glorificado Alegre Conosco E cuidando De cada um De maneira Muito especial Agora Olhando para a lição Olha aí Para a sua revista O primeiro Tópico Qual que é o tema Do primeiro Tópico? Esse tema Está correto Alcançando o mundo Até que Cristo volte Esse é o papel Da igreja Enquanto Jesus Não volta Nós temos Que ir Alcançando Almas Na verdade Quando disse Jesus Na nossa tradução Em português Ide por todo o mundo Na verdade É no gerúndio Indo por todo o mundo Nós temos Que A partir De onde estamos Fazer a obra Que fomos Chamados Para Fazermos E Este evangelho Tem que ser pregado Olhe para frente Este evangelho Irmãos Tem que ser pregado É Nos imposta Esta Obrigação Pastor Mas eu Eu sou Tão tímido Não Mas a maior pregação Não é na boca É na Vida O testemunho De vida O testemunho De vida E aí Irmãos Deus quer Deus quer Nos fazer Pessoas Olha para frente Pessoas Com Testemunho De vida Deus quer Fazer isso Deus quer Fazer isso Deus quer Que nós Tenhamos Testemunho De vida Aí ele Começa a provar Entre nós Uns com os Outros Aí no estacionamento Briga Não estou jogando Indireta Não Estou falando De problemas Que já Aconteceram Estou falando Diretamente No estacionamento Briga Aí por causa De uma escala Briga Porque alguém Abriu uma porta Antes Briga Porque não recebeu Oportunidade Briga Porque deu Oportunidade Briga Porque não Apresentou Briga Porque apresentou Pensando Que eu estou Desviado Como é que faz A gente Não Estou falando Dos problemas Irmãos Os acertos São maiores Graças a Deus Mas a gente Não precisa De tratar Acerto A gente precisa Tratar problema Ok Somos abençoados Amém E aí como é que faz A gente tem que olhar E dizer Revela Jesus Apresenta ou não E se esquecer Meu Deus Tem umas pessoas Se você esquecer Estou falando Em contextos gerais Tá Tem umas pessoas Que se você esquecer De apresentar Perdeu o bonde Vai andar Distante O ano inteiro Até que Deus Consiga Porque para essas pessoas Parece que Deus É fraco Né A pessoa não deixa Deus lá De jeito nenhum Até que Deus Consiga Convencer Que foi uma coisa À toa Uma coisa De nada E quando eu digo Deus consiga É porque Deus Deu livre Arbítrio E deixa a pessoa Passar por muita coisa Para entender Que a melhor coisa É obedecer Prontamente O que a Bíblia Diz Então Pastor Sua pregação É uma vida Correta Com Deus Essa É uma Pregação Excelente Lá onde você Trabalha As pessoas Tem que ver Que você É diferente Não é saber É ver Que você É diferente Lá na escola Lá na faculdade No meio Da sua própria Família Principalmente Tem gente Que na família É conhecido Como Pessoa que xinga O crente Que xinga A fulana De tal A mãe O pai Não vou falar De mãe Hoje não As mães Estão Tudo Poupada O pai A filha Deus me livre Eu para mim Ser crente Igual o senhor Gente Domingo Nós temos que ir Para a igreja Nós estamos brigando Demais Agora ir para a igreja É porque está brigando Demais Uma igreja Irmãos Ela Uma igreja Forte É quando A família É uma igreja Forte Dentro de casa Tem estrutura Os casais Chegam O culto Está alegre Porque os casais Estão alegres Adorando Jesus Estou falando E sentindo Uma guerra espiritual O diabo Tem conseguido Dividir as pessoas Antes de vir Para a igreja Nós temos que chegar Na igreja Cantando louvores E apresentando Diante dele Com cântico Vamos Vamos Nós temos que chegar Eu quero ser pontual Você é fanático Agora a crentinha A santa Quer ser mais santa Do que os outros Irmão Você não quer Uma esposa No prostíbulo Você quer uma esposa Dentro da igreja Eu tenho certeza Aí fica falando Dela Porque ela quer A igreja Pelo amor de Deus Acorda Usa a inteligência Nem discernimento Usa a inteligência Porque o diabo Não está brincando De matar Roubar e destruir Não Usa a inteligência Nós estamos Numa guerra espiritual Tremenda E esse é um tempo De batalhas Incríveis Infelizmente É hora de levantar A vida espiritual De ter ciência Receber a palavra E ser lavado E liberto Pela palavra Curado O que nós temos Que discutir Não é a questão Do evangelho Ser pregado Até que Cristo volte É Se é necessário Pregar ao mundo inteiro Para que Cristo volte Porque aqui está sendo Escrito assim E este evangelho Do reino Será pregado Mateus 24,14 Afirma que o fim Virá somente Depois que o evangelho Do reino Tiver sido pregado Em todo o mundo Será que isso procede? Porque aqui Esse versículo 14 Tem uma guerra Teológica Tremenda Por vários Pensadores Inteligentíssimos E capazes Teológicos Teólogos Nós temos aqui Por exemplo Uma das questões O evangelho Será pregado Prepara aí DCM Por favor DCM está aí Aleluia Glória a Deus Atos 2,5 Que mundo é esse? Como que é essa história Do evangelho? Será que nós temos Que pregar o mundo Todo para que Cristo Volte? Porque tem 2 bilhões E 500 milhões De pessoas Que não ouviram O evangelho Se a igreja Não pregar Então Cristo Não volta? Ou a volta De Cristo É iminente? Porque nós somos Pre-tribulacionistas Ou seja Cremos que Jesus Vai voltar Antes da tribulação Porque Apocalipse 2,10 Diz que Deus Vai nos livrar Da grande Tribulação Aflição Uma angústia Que virá Em todo mundo Uma das passagens Vamos lá Atos 2,5 E em Jerusalém Estavam habitando Judeus Homens religiosos De todas as Que estão Debaixo Então se era Para pregar A todas as nações Já em Atos Dos apóstolos Já foi pregado Aqui está usando Todos A Bíblia Usa Muitas vezes A palavra Todo Como uma Uma hipérbole Quando é exagerado Não é o todo De todo Completo É o todo Porque haviam Representações Não é? A Bíblia diz Que toda a Judéia Todos Da Judéia Concorriam a João Batista As margens do Jordão É verdade isso? Todo mundo? Não É porque está usando Uma expressão Hiperbólica Usando a hipérbole Para dizer De tanta gente Que ia ver João Batista E ouvi-lo Aí vamos lá Colossenses 1 5 e 6 Colossenses 1 Usa a Bíblia também Para você ficar familiarizado Por causa da esperança O Rogério já Chegou em Hã? Vocês estão bem? Ou vocês estão passando mal? Está com alguma cólica? Chegou onde? Olha aí que coisinha mais fraca Está parecendo que vocês estão em pecado Só quem está em pecado Fica caladinho Chegar em todo o Tem que fazer Chega para lá Se na verdade Permanecer desfundados E firmes na fé E não vos moveres Da esperança do Evangelho Que tem desouvido O qual foi pregado A toda criatura Que há debaixo do céu E do qual eu Paulo estou feito ministro Então foi pregado a quem? Então como é que eu vou acreditar Que essa passagem Está seguramente dizendo Que se não for pregado O Evangelho em todo o mundo Jesus não volta O mundo habitado de Paulo Ouviu o Evangelho Aí fica essa questão Para nós trabalharmos aqui Quando nós Lemos Ou ouvimos Uma palavra Sobre certas questões Como estas Nós devemos Irmãos Estudar as outras Uma das coisas que eu falava Para os alunos de bacharel Que fazia bacharel aqui Se tiver algum aqui vai lembrar É que Aprenda Ouvir Duvidando Aprenda Ouvir Duvidando Não duvidando Como um cético Não duvidando Como alguém que desconfia Da Bíblia Ou de Deus Não Duvidando Como alguém que quer saber Se aquilo realmente Procede Como os crentes de Bereia Paulo falava E eles iam E consultava as escrituras Se de fato era E quem falava Paulo Então Fazer perguntas Para o texto Fazer perguntas Para a afirmação Para ver se de fato Aquilo Procede Ou não Olha Abram aí Segunda de Pedro 3,9 Só aqui conosco Segunda de Pedro 3,9 Vamos Versículo 8 8,9 E 10 Mas amados Não ignoreis uma coisa Dois pontos Que coisa é essa? Que um dia Para o Senhor É como Mil anos E mil anos Como um dia O Senhor Versículo 9 O Senhor Não retarda Sua promessa Ainda que alguns A tem Por tardia Mas é Longânimo Para convosco Não querendo Que alguns Se percam Senão que todos Venham A arrepender-se Mas o dia Do Senhor Virá como ladrão De noite No qual Os céus Passarão Com grande Estrondo E os elementos Ardendo Se desfarão E a terra E as obras Que nela Se queimarão Então o que Pedro Está revelando Para nós Com relação A volta De Jesus Que a única Coisa que está Acontecendo No tempo Dele É que Deus Está sendo Longânimo Porque a promessa Já era Para ser Cumprida Se Pedro Não diz Que Deus Está sendo Longânimo Então ele Está falando De outra Coisa Mas como Ele está Usando A palavra Longanimidade Para Deus Ele está Dizendo Que Deus Está tendo Paciência Que já Era para Ter acontecido Quando Paulo escreve Aos Terceis Alonisenses Primeira Carta Capítulo 4 13 A 18 Quando ele Fala Da volta De Jesus Cristo Ele diz Assim Os que Morreram Cristo Ressuscitarão Primeiro E depois Nós Os que Estivermos Vivos Ele está Se incluindo Ele não Sabia que Cristo Ia voltar Depois que Evangelizasse O mundo Paulo É o maior Teólogo De Deus Nessa altura Aqui E ele Sabe Que a volta De Jesus É para Qualquer Momento A qualquer Hora E ele Esperava Jesus No seu Tempo Então Tem algum Sinal Que eu Tenho Que olhar Para ele Quando a Palavra De Deus Diz Por causa Dos Escolhidos Serão Abreviados Aqueles Dias Está Dizendo O que? Que tem Promessas Que não Vão Se Cumprir Que tem Coisas Que não Vão Acontecer Como Sinais Até Porque Deus Abreviará Para a Salvação Dos Escolhidos Então É Eu Discordo Em Grau Número E Gênio No Sentido De Que O Evangelho Tem Que Ser Pregado No Mundo Inteiro Para Que Cristo Volte Agora A Questão Quando Arrebatar A Igreja Vamos Lá Quando A Igreja For Arrebatada O que Vai Acontecer No Mundo Inteiro Todos Saberão Por Mais Que Se Cri Tantas Narrativas Foram Extraterrestres Foram Isso Aconteceu Não sei o que O mundo Saberá Porque Haverá Pregadores Anunciando Os que Ficaram Os que Não estavam Prontos Para o Arrebatamento E que Conseguirem A graça Para isso E aí Cada caso É um caso Nossa discussão Aqui não é Escatológica Mas O mundo Todo Saberá Que Jesus Arrebatou A igreja Conforme Ele Falou Então O que Que Eu faço Pastor A maior Preocupação Da igreja Se alguém Quisesse Alertar A igreja Para alguma Coisa Deveria Alertar Com a Morte Iminente Que Nós Podemos Morrer Qualquer Tempo Ah Pastor Ainda bem Que aqui Não é igual Rio Grande do Sul Que lá Tem uns rios Então Não sei o que Aqui a gente É mais Tranquilo Nós estamos E as bombas D'água E o ciclone Que pode Acontecer E os terremotos Que podem Acontecer E uma bomba Que pode ser Lançada No centro Da nação Alguém pode Dizer que Haverá tempo Quando chegar A morte Para falar Alguma coisa Para pedir Algum perdão Alguém pode Dizer isso Não eu Eu vou ter Tempo Quando a morte Chegar Eu vou pedir Perdão E a morte Súbita Que está Acontecendo Em muitas Hã Alguém já Viu aquele vídeo Que a pessoa Está conversando E ela Viram Vinte Sim ou não Das mortes Que foram Acontecendo Hã O pastor Que estava Pregando No altar Dizendo Jesus Vai voltar E daqui Um pouco Ele Nós temos Que estar Pronto Para Jesus Hoje Agora Urgentemente Hã Sabe Qual Que é A maior Angústia De uma Alma No inferno Que eu Imagino E que Deus Tem misericórdia De nós É ter Estado Num culto Ouvido Uma palavra De arrependimento E daí Dez minutos Foi para o inferno Não se arrependeu Nós estamos Ouvindo a palavra Da verdade Temos que Estar prontos Alguém Entende Isso Será que Essa palavra É dura Ou Essa palavra É esclarecedora Será que Essa palavra Está contra Quem está Ouvindo Ou Esta palavra Está em favor Dos ouvintes Dela Você quer Ir para uma Outra igreja Para ouvir Uma palavra Mais branda Ou você Quer uma Palavra Que te Alerte Que te Força Pronto Para morar No céu Todo dia Estão Entendendo Vocês conseguiram Ouvir a palavra Vocês conseguem Entender Nós podemos Ser chamados A qualquer Momento A qualquer Instante Não vacile Não brinque Com a salvação Tem gente Que não consegue Concentrar na palavra Ouvir a palavra Preste atenção Na palavra Jesus Não é salvador De todos Ele é salvador Dos que se rendem A ele Por isso Estamos anunciando O evangelho E aí A frase Que Que Jesus Nos traz A memória Mateus 16 26 Que adianta O homem Ganhar o mundo Inteiro Se perder A sua alma O que adiantou O que adianta Uma coisa Bem forte Para nós Queridos Irmãos O que adianta Ter razão Se não Temos salvação Deus Deus não nos Chamou Para termos Razão Ele nos Chamou Para ter Salvação O que adianta Ser feliz Se não Termos A salvação Se não Tivermos A salvação Muitos Correndo atrás De felicidade Perder a salvação Mas outros Correndo atrás Da salvação Alcançar a Felicidade Então uma coisa Que nós temos Que fazer É atrelar Essas coisas A volta De Jesus A iminente Volta de Jesus A iminente Morte E ao nosso Dever Como servos De Deus Diante dos Servos Bem-vindo A obra Missionária Para encerrarmos Romanos 1 8 Abram Romanos 1 8 DCM Romanos 1 8 É o sexto livro Da Bíblia Sagrada Romanos Capítulo 1 Versículo 8 Diz assim Primeiramente Dou graças Ao meu Deus Por Jesus Cristo Acerca De vós Todos Porque em Todo o mundo É anunciada A vossa fé É anunciada A vossa fé Onde? Onde? Em todo o mundo Há dois mil anos Atrás Aproximadamente Então Se Se alguém quiser Enfatizar o evangelho Em todo o mundo Ele chegou em todo o mundo Mas se alguém quiser Olhar para o mundo De hoje O evangelho Ainda não chegou em todo o mundo Mas que mundo é este Que ele está usando aqui? É o mundo das nações? Se é o mundo das nações É bem verdade Que pelo menos uma pessoa De cada nação Sabe quem é Jesus Cristo Se é de uma forma Ou de outra O mais importante É estarmos prontos Fazendo o que Jesus Chamou E pronto para o céu Todos os dias Esse é o nosso chamado Estarmos prontos Fazendo A obra Que nos foi chamada Que nos foi dado Para fazer Amém? Então fique sobre os pés Tony Duprat Está perguntando aqui Duprat O que mais precisa acontecer Para sermos como Jesus? Sabe a única coisa Que precisa acontecer Principal Aliás A principal coisa Que precisa acontecer Para sermos como Jesus Jogarmos o nosso orgulho Na lata do lixo Porque conhecimento Nós temos Direção Nós temos Palavra Nós temos Jesus Já fez o sacrifício Completo Ser como Jesus É a coisa mais perfeita Que alguém pode desejar Na vida É maravilhoso Querer ser como Jesus É prazer Ser como Jesus Então A única coisa Que precisa Na verdade É arrancar Esse orgulho E jogar na lata Do lixo E Nos rendermos Ao Senhor Jesus Amém ou não? Nós vamos orar E vamos continuar Do mesmo jeitinho Ou vamos orar E vamos lutar Para mudar? Vou perguntar de novo Nós vamos orar E continuar Do mesmo jeitinho Ou nós vamos orar E mudar Lutar para mudar? Glória a Deus Pega o orgulho Joga na lata Do lixo Mas num lixo Bem longe Da sua casa Para você Não pegar de volta Amém? Curva a sua cabeça Senhor nosso Deus e Pai Obrigado pelo privilégio De lições Como estas Privilégio De ouvir a palavra O privilégio De estar na tua casa Meu Deus Perdoa os nossos pecados Perdoa as nossas falhas Perdoa os nossos erros Arrogâncias Ignorâncias Tira de nós Toda a exaltação louca Tira de nós Tudo o que nos impede De sermos cristãos Tira de nós Tudo o que nos impede De sermos igreja viva Conforme o Senhor Nos chamou Assim venha para nós Com teu Espírito E nos encha Do avivamento real Do avivamento Que nos faz levantados Um exército vivo Pronto Para ti sendo usado E aguardando a tua volta Assim abençoe a igreja Abençoe os internautas Abençoe todos Que oramos juntos Em nome De Jesus Cristo Amém Música 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 Música